Oiê! A receita de hoje é de um doce que agrada a todos, porque pode ser recheado e coberto com diversos tipos de recheios. O queridinho rocambole tem uma massa levinha e ao mesmo tempo estruturada. É feito com poucos ingredientes e é super saboroso. Se você nunca fez rocambole ou tem dificuldades em fazer, eu vou te mostrar passo a passo que o modo de preparo é bem fácil. E você fará vários rocamboles deliciosos sem erro. E se você é novo por aqui, seja super bem-vindo, já se inscreva no canal, não esquece de deixar o seu like no vídeo e ativar as notificações aqui no sininho pra você não perder nada do que rola por aqui. Agora, bora pra receita! Então vamos começar pelo preparo da forma. Estou utilizando aqui uma assadeira, ela é própria para rocambole. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a medida dela. E é legal que você utilize uma assadeira com a lateral baixinha. Pra que na hora que a massa esteja assando, o calor se distribua aqui igualmente na massa. Vou untar aqui agora com margarina toda essa parte de baixo da assadeira. Depois que eu untei, eu vou forrar ela com papel manteiga. Aqui o papel manteiga não vai dar na largura da forma. Então eu vou virar ele dessa forma, ó. E vou colocar uma parte e sobrepor a outra aqui. Vou untar novamente aqui por cima do papel manteiga. Vou sobrepor aqui. Então agora aqui, pra ela ficar com os cantinhos bem certinhos, eu vou dar uma picotada em todos os cantos. E aí os cantos ficam bem retinhos, bem certinhos. É muito importante que você unte bem com margarina na parte de baixo da assadeira. Coloque o papel manteiga e depois unte novamente aqui por cima com mais margarina. Para que a massa do seu rocambole não grude aqui na hora de desenformar. O rocambole, ele é feito pelo método esfumoso. Onde a gente inicia batendo as claras. Que ela pode entrar tanto no início quanto no final da receita. Então aqui eu começo batendo as claras que estão em temperatura ambiente na batedeira. Utilizando o batedor globo até ela começar a espumar. Então neste ponto aqui, quando ela começou a formar a espuma, com a batedeira ligada, eu vou adicionar açúcar refinado. Então eu bato até atingir esse ponto aqui de pico mole. E agora com a batedeira ligada, eu vou adicionando aqui as gemas, uma de cada vez. Assim que misturar a gema, você já pode colocar a outra. E agora por último, eu vou adicionar aqui leite integral em temperatura ambiente. Bato mais um minutinho aqui até incorporar. Então depois de batido, ela vai ficar nessa consistência. Pra saborizar, eu vou colocar um pouquinho aqui de pasta de baunilha. Se você quiser, você também pode utilizar essência do seu gosto. E agora aqui, com muita delicadeza, eu vou incorporar farinha de trigo. Vou colocar metade da farinha. Incorporo com a ajuda do fuê. E depois eu coloco o restante. E aqui é importante que você mexa a sua massa com delicadeza. Pra que a gente não perca aqui o ar incorporado das claras em neve. Agora eu vou colocar a segunda parte da farinha. Veja que eu jogo a massa sobre a massa. Eu não bato o fuê aqui na tigela, porque senão, se eu ficar batendo aqui, eu também vou diminuir o ar aqui, que foi todo incorporado. E agora aqui por último, eu tenho o óleo de soja, que eu vou adicionando aqui na massa também. Esse óleo tem a função de deixar a massa mais elástica, com mais elasticidade, pra gente conseguir enrolar. Massa pronta. Agora eu vou despejar, ó, delicadamente aqui sobre a assadeira. E com muita delicadeza, agora você vai espalhando a sua massa aqui uniformemente. Neste momento, o seu forno já deve estar pré-aquecido, a temperatura aí de 180 graus. Não asse sua massa no forno baixinho, porque senão ela vai ficar muito tempo lá dentro e ela vai acabar ressecando. O ideal é que ela entre num forno numa temperatura mais alta, pra ela assar rapidamente. Então agora eu vou levar a massa pra assar. Aqui no meu forno eu levo mais ou menos entre 12 a 15 minutinhos, é um forno a gás. Mas é importante que você fique atento. Assim que a sua massa dourar levemente aqui por cima, já é a hora de tirar ela do forno, senão ela vai começar a ficar ressecada. Acabei de tirar a massa do forno e olha só como que ela sai. Então ela sai levemente dourada. Eu não deixo dourar demais, porque senão as beiradas começam a ficar ressecadas. Então você vai ver que ela dá uma leve crescida, né? Ela não tem fermento, mas ela dá uma leve crescida por conta das claras. E quando você apalpa ela por cima, você sente que ela já está assadinha. Então agora eu vou esperar ela esfriar pra poder desenformar. Para fazer o recheio de morango, eu tenho aqui na tigela nata, que eu bati na batedeira até o ponto de chantilly. Caso você não encontre a nata, você também pode utilizar creme de leite fresco. Vou adicionar aqui leite condensado. E agora é só misturar muito bem. Mantenha na geladeira até a hora da montagem. Vou fazer uma redução agora de morango. E aqui na panela eu coloquei morangos frescos picados. Vou adicionar açúcar refinado. Mistura tudo muito bem e leva ao fogo por aproximadamente uns 2 minutinhos ou até dar uma leve derretida aqui nos morangos. Com a massa já fria, você vai começar a soltar o papel aqui das laterais. Você não precisa nem desenformar o seu rocambole, ó. Não precisa soltar tudo, somente as pontas aqui. Olha como é uma massa bem flexível. E agora aqui por cima, eu vou espalhar uma camada do recheio. Quando o recheio tem uma consistência cremosa, como esse daqui, né? A base de creme ou chantilly, você consegue tranquilamente passar ele bem sobre a massa. Quando é recheio a base de brigadeiro, doce de leite, que são recheios um pouco mais consistentes, eu sugiro que você coloque sempre com a manga de confeitar primeiramente, para depois você conseguir espalhar. Porque se você começar a colocar aqui o brigadeiro e ficar forçando na massa, essa massa vai começar a rasgar, tá? Então espalha por toda a massa uma camada uniforme aqui do creme de nada. E agora aqui por cima, eu vou colocar um pouquinho da redução do morango. Reparem que eu não coloco tanto aqui na borda, para depois na hora de enrolar essa partinha aqui, conseguir colar junto com a outra, tá? Então agora eu vou começar a enrolar o rocambole. Então primeiramente, eu venho fazendo o primeiro rolinho. Com a ajuda do papel, eu venho trazendo a massa sobre ela mesmo, ó. Olha como é bem tranquilo de enrolar esse rocambole. Chegou aqui, ó, aperta bem no final, para poder ficar bem justinho. Vou colocar aqui sobre uma outra folha de papel manteiga e vou virar mais uma vez. Fecho aqui as laterais. E aqui eu coloquei um pedaço de papel filme e agora eu vou enrolar novamente aqui no papel filme. Sempre apertando muito bem. E agora eu vou levar para a geladeira por pelo menos umas 3 horas. Aqui eu vou mostrar um outro jeito que você pode desenformar a massa. Eu acho bem mais prático do primeiro jeito que eu acabei de ensinar, mas eu vou ensinar essa outra forma também. Com a massa totalmente fria, sobreponha ou um tapete de silicone ou uma folha de papel manteiga sobre a massa. Vire e retire cuidadosamente o papel manteiga. Coloque uma outra folha de papel manteiga e vire a massa novamente. Eu sempre gosto de rechear o rocambole na parte de cima da massa, que é a parte que fica mais escurinha. A segunda sugestão de recheio é com doce de leite, que para mim é um dos melhores recheios que tem. Aqui eu cozinhei a lata de leite condensado na panela de pressão por aproximadamente 35 minutos e esperei esfriar totalmente. Coloquei o recheio em uma manga de confeitar para ficar mais fácil de espalhar. Em seguida, com a espátula, você vem espalhando uniformemente sobre a massa. Se você desejar, neste momento você pode adicionar nozes, castanhas, amendoins ou até mesmo ameixas picadinhas. Apesar de a gente gostar das coisas bem recheadas, tem alguns certos produtos que a gente tem que tomar cuidado para não rechear demais. É o caso do rocambole. Se eu colocar aqui muito recheio, na hora que eu for enrolar, corre o risco da massa se romper, começar a rachar, porque ela não aguenta, não suporta tanto recheio. Então o ideal é que a gente coloque uma camada fina, uniforme do recheio que você quer utilizar aqui, certo? Bom, feito isso agora, eu vou começar a enrolar. Eu tenho papel manteiga aqui embaixo, eu começo aqui, ó, pela pontinha do rocambole, unindo e venho, ó, trazendo a minha massa. É uma massa bem tranquila de se trabalhar, olha só, bem fácil. Quando chegar aqui, ó, você aperta ela, vê se ela uniu até o final. E agora aqui, com o próprio papel manteiga, ó, eu vou fazer uma leve pressão e vou embrulhar esse rocambole. Fecho bem aqui as pontas dele e agora eu vou envolver o rocambole aqui, ó, no papel filme. E dessa forma aqui eu vou levar ele para a geladeira por umas duas horinhas, até que ele fique bem firme para a gente poder desenformar e cortar. Bom, então aqui eu já tenho o meu rocambole, que eu já deixei ele refrigerado. Eu deixei ele de um dia para o outro na geladeira, mas duas horinhas já é suficiente para ele firmar bem, tá? E olha só que lindo que ele fica, ó, bem firminho, bem enroladinho, a massa não racha. E para dar o acabamento agora, eu gosto de tirar essa pontinha aqui dele, ó. Então aqui eu deixo, tiro essa pontinha e tiro desse lado aqui também. É só a pontinha mesmo para dar o acabamento nele. Olha só que lindo que ele fica por dentro, ó. Bem recheadinho, as camadinhas certinhas, entre proporção de massa e de recheio. Olha isso, gente, que coisa mais linda que é esse rocambole. E aqui, para quem vai vender, né, vou dar essa sugestão dessa embalagem aqui, que é bem legal, que é própria para rocambole. Então você vem aqui, coloca dentro dessa embalagem. Ele cabe certinho aqui nessa embalagem, então é uma ótima opção aí para quem pretende vender, né? Ou se você não for vender, para você manter na sua casa também bem fechadinho, né? Ou levar numa festinha, transportar para algum lugar. Inclusive, ó, tem tampa, então a gente consegue também tampar ela, tá? Para finalizar aqui, você pode fazer de diversas maneiras, né? Aqui eu vou dar a sugestão de cobrir com o próprio doce de leite, mas você também pode utilizar aqui açúcar de confeiteiro ou açúcar gelado, que é um açúcar próprio para a gente polvilhar sobre a superfície, assim, dos produtos, que ele permanece branquinho por mais tempo. Aqui eu vou utilizar esse doce de leite aqui da marca da Laceriníssima, que é um doce de leite que eu gosto bastante, mas porque eu também tenho aqui em casa e ele é um doce de leite de uma consistência mais fluida. Caso você queira, você também pode utilizar o leite condensado diluído com um pouquinho de creme de leite ou qualquer outro doce de leite industrializado aí com uma consistência mais fluida. E aqui sobrou um pouquinho do creme de nata, que eu coloquei também aqui na manga. E a mesma coisa, eu vou fazer aqui quatro bolinhas, sem bico mesmo, tá? Não precisa nem do bico. E por cima, eu coloco aqui morangos fatiados. E vou finalizar polvilhando aqui açúcar de confeiteiro. Agora vem comigo conferir o resultado final dos rocamboles. E olha que lindo que eles ficam! Uma receita simples, com poucos ingredientes, uma massa fácil de se trabalhar. E você pode utilizar aqui outros tipos de recheios, como brigadeiros, ganaches, goiabada, cocada, enfim, dá pra você criar muitos sabores. Sobre a validade do rocambole, o que vai definir é o recheio que você vai utilizar dentro dele. No caso do rocambole de morango, né? Por conter um creme de nata, que é perecível, eu sugiro que você mantenha bem embalado dentro da geladeira e retire uns cinco minutinhos antes de ser consumido. E a durabilidade dele é de até três dias. Já os recheios como brigadeiro, doce de leite, goiabada, possuem uma durabilidade maior de até cinco dias bem embaladinho. Rocambole é um doce delicioso que agrada muitos paladares, inclusive é um ótimo fácil venda. E olha só esta fatia! Uma massa super fofinha. O recheio deixa ela mais úmida, derrete na boca. E eu gosto do rocambole bem equilibrado. A mesma quantidade praticamente de recheio e de massa. Agora bora pôr em prática mais esta receitinha e quando você fizer, já me marca no arroba betimaze. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar todas as informações para vocês. E qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado. Te espero então no próximo vídeo, toda terça-feira, às 18 horas. Um beijo e até mais!